E o nosso assunto agora são os temporais na região sudeste do país. Vamos falar com a Alessandra Lago, ela tem os detalhes pra gente. Alessandra, bom dia. Oi, Renata. Os temporais que atingiram o sudeste no início da semana causaram enchentes, deslizamentos e mortes. Aqui no Rio de Janeiro, cinco pessoas morreram e cerca de seis mil estão desabrigadas. A capital e a Baixada Fluminense foram as regiões mais atingidas. Em São Paulo, a Defesa Civil informou que o número de mortes causadas pelas chuvas na Baixada Santista subiu para 27 e são 22 desaparecidos até o momento. A busca pelas vítimas continua. A previsão para esta quinta é de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo do dia. Por causa do solo bastante encharcado, o alerta para risco de deslizamentos permanece vigente. E, Renata, de um lado temos chuva e do outro seca. Devido a estiagem, o governo reconheceu situação de emergência em 61 cidades de Pernambuco e 7 do Rio Grande do Sul. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro explicou que, com a medida, os municípios poderão ter acesso a recursos para ações de socorro e reestabelecimento de serviços essenciais. Renata. Muito obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.